Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Murilo Gianetti. Trago aqui todos os dias conteúdo de carros em miniaturas. Na verdade, eu compartilho meu dia-a-dia, né? De um vendedor de Hot Wheels. Começou a criar conteúdo de Hot Wheels. Essa é a minha vida. Então, todo dia eu trago esse tipo de conteúdo. Hoje, no vídeo de hoje, a gente tem aqui, ó, uma caixinha. Olha o tamanho! Oito quilos. Oito quilos. Eu não faço esse serviço de redirecionamento apenas para alguns amigos, ok? E só faço de miniaturas, que é o meu mundo. Como eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, pô, saber o que a galera tá comprando, quanto vale, a história das miniaturas, como faz pra chegar no local, no destino final e tudo mais. Sempre quando vem uma caixa grande assim, eu tenho que trazer pra vocês. E vocês têm que dizer se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. Eu trago conteúdo aqui todo dia, mas quem dirige o canal são vocês. Então, no final desse vídeo, a gente tem um acordo. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha, inscreva-se e é nóis. Foda a vinheta, eu já falei muito. Então, vamos lá, pessoal. Esse amigo, né, veio pros Estados Unidos, ele fez dez caixas dessas. Dez. São desde... Ixi, não abri aqui. Desde... Acho que a mais leve foi cinco quilos e a mais pesada são essas aqui, oito quilos. Só que, tipo assim, o cara não despacha, assim, tudo pro Brasil. Primeiro porque vai chegar tudo lascado e, segundo, que tem muitos riscos de não entrar. Então, ele manda pra mim, né? No caso, ele entregou aqui em casa essas dez caixas, eram mais, acho que eram quatorze caixas. Deu mais de cem quilos de miniaturas. E os caras compram por quilo, né? Nem por unidade. E aí, conforme eu for tendo tempo e o fluxo de caixa das pessoas, a gente vai despachando. Já vemos uma raridadíssima aqui, ó. Pagou oito dólares. Ó, pagou oito dólares nessa Ferrari charutinho. Um cinco meia, né? Raro. E essa aqui tem duas variações, a número trinta e seis e a número dois. Começamos bem, hein? Só coisa chique, ó. Ferrari, meu Deus do céu, olha quanta Ferrari. Ferrari, Ferrari. Eu vou separar quantas Ferraris aqui são. Ó, dois The Beatles. Vamos lá, mais Ferrari aqui, hein? Ó. Peguei essa miniatura aqui nas minhas coisas esse dia. Do Ghostbusters, esse bread box. Um pão forma. Testarosa Ferrari. Ui, é Ferrari demais. Ferrari. Falando em Ferrari, né? Fazendo um merchan aí também. Cara, a gente tem um site que é todos os produtos lá no Brasil já. mgminus.com. Muita Ferrari. Muita. Essa semana foi anunciado muita Ferrari. Muita coisa extremamente rara. Então, vale a pena você conferir. E, ó. Olha a quantidade de Ferrari nessa caixa. Uma caixa, já tem ideia pra título, hein, editor? Uma caixa lotada de Ferraris, né? Meu Deus do céu. Quanto carrinho tem nessa caixa? Mais Ferrari. Ó, essa aqui é rara de achar. GTB 4. Amarela. Essa aqui é chatinha. Vendi uma essa semana no meu site. É... É... Vermelha. Fusquinha Zamac. Fusquinha Zamac também. Ó, o que é Ferrari eu tô pondo de um lado, o que não é Ferrari eu tô pondo do outro. Ford Picape. Ferrari. Ferrari. Olha quanta Ferrari o bichão comprou. Tá aqui, ó. Os Fusquinha, ó. Os Volkswagenzeiro. Um desses aqui... Eu não sei qual que é desses. Um desses três aqui é exclusivo USA, as cores. Não sei se é esse roxo. Acho que é esse roxo. Se alguém subir aí, senta os comentários, Fusquinha aí. Qual dos três aí? Esse aqui é a Mail-In, né? Do passado. 2005. Mail-In. Já explicou aqui no canal como funciona o Mail-In e tudo mais. Volkswagen Carman Guia Matching Box. Classics aqui também. Alston Martins. Raríssimo de se achar. Véio, a gente não andou nem a primeira fileira. Vamos lá. Ford. Zamac. Olha, Lamborghini. Ah, não. Pagani Huayra. Volkswagen Squareback Zamac. Fordinha F100 Red Edition. Oi, a mais Ferrari. Pera aí, vamos separar. Olha lá, aqui eu falei, ó. A número dois. Tem a número trinta e três, trinta e seis, que a gente mostrou no começo do vídeo. E a número dois. Vamos ver aqui, ó. Porsche Zamac. A Nissan Titan exclusiva USA. Cê é louco? Olha quanto vale essa caixa, rapaziada. Outra Nissan aqui. Aqui, ó. A Volkswagen Cad. Exclusivo Red Edition. Volkswagen também. Cucombi. Cucombi. Nights. Mayer. Christmas. Exclusiva dos Krugers. Olha, os Matchbox. Esse Matchbox eu tinha quando criança. Esse World Cup Opel Calibra. Chegou no Brasil essa miniatura na época. Ônibus em inglês. Esse aqui é promocional também. Essa Ford Wood. Olha os Golfizer aí, ó. Quem gosta dos Golfizer aí, ó. Olha os Golfizer aí, ó. Variação de roda e pá. Para, pá, 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 pá. Para, pá, pá, pá. Chique, né? Só mostrando aí para vocês. Essa mainline é muito louca. Esse Ford Transit Wicker é muito louca essa miniatura. Mais um Zamac aqui. Ford 52. Vamos lá para cima. Mais picape aí. Os Bonishaker. Ford Escort Red Edition. Vamos para cima, rapaziada. Mais, mais, mais. Ghostbusters. O que mais? Tem mais Ferrari? Tem Porsche. Porsche tem Zamac, Cobra, Ford GT. Raro esse Ford GT. Esse aqui. Esse bichão é difícil de achar, hein. Puta, nossa. Fazia muito tempo que eu não vi esse carrinho, velho. Esse bichão é chato demais de achar, cara. Mais chato que aqueles que imitam as cores Golf. Esse bichão é raro de achar. Escuta o que eu estou falando. Faz muito tempo que eu não acho ele. Olha lá. Ghostbuster é o que não falta, hein. Isso aqui chegou no Brasil também. Eu lembro que era no começo da minha caminhada nos carrinhos. No começo, não. Já estava uns dois anos no mercado. Cara, isso aqui. Eu não vou falar para vocês. Eu não vou mentir para vocês. Eu ganhei dinheiro para caralho com essa miniatura. Mais muito. Mais muito. Eu comprava. Era R$5 o Hot Shoes na época, né. Eu comprava por R$10 na mão da galera. Meu, metia no Mercado Livre a R$49,90. R$39,90. Mas eu vendia muito. Chegava dia que era R$10. R$10. Nossa. Época boa. Época boa. E a galera fala que o Rob começou agora. É, tá bom. Só eu estou nesse ramo vendendo miniatura há 16, 17 anos. Ford Escort, Fusquinha, Ford Cobra. Esse aqui eu tinha na minha coleção. Para quem sabe da minha história, né. Sabe que eu voltei a colecionar em 2005, 2006. E no começo eu pegava Shelby, Cobra e Dodge Viper, né. Aqui, ó. Bora. Mais Escort aqui, ó. Hedge Edition. Matchbox. Bonichaca. Bonichaca. Porsche. Porsche. Esse aqui é o... Essa mainline, né. Eu já falei pra vocês. Ela é exclusiva do site. Exclusiva não. Ela foi feita. É uma mainline esse Mini Cooper. Que era pra divulgar quando lançou o site. Da Hot Wheels Collectors, né. Que hoje já nem existe mais. Hoje é o... Ixi, ó. Logo abriu o Blue Card. Em 2002, ó. Em 2002. Quando eles lançaram o site. Hoje é a Mattel Creations, né. Fizeram uma miniatura pra divulgar o site. Olha que estratégia boa. Vamos ver que a gente chegou nem na metade ainda. GT40. Rapaziada, se a gente for mostrar um a um aqui, a gente vai ter uma hora e meia de vídeo. Olha que coisa linda. Como eu gostava dessa série Classics. Olha isso aqui, ó. Os Fordinha, os Fusquinha, os Fusquinha. Meu, tem bala aqui nessa caixa, hein. Outra Ferrari Charutinho. Meu Deus do céu. Outra Ferrari Charutinho. Vamos lá. Nossa Senhora. Que... Quanta raridade. Mais três Ferrari Charutinho. Meu, o bichão comprou bem, hein. Cara, onde esse cara achou tudo isso? E, ó. Pagando cerca de oito dólares cada uma. Tá aqui os preços, ó. Mais Ferrari Charutinho. Vamos deixar as Ferrari aqui de lado. Fusquinha Classic, rosinha, pra cremosa. Texas Drive também, raridade total aqui. Tá nem cabendo mais carrinho na mesa. Olha o carrinho da Barbie aí, ó. Olha o carrinho da Barbie. Chique demais. Hype, né? Hype. Chique não, hype. Nossa, não. Parou. Mais velho. Mais Charutinho. Tá louco. Fusquinha Classics. Mano, olha quantas. Olha quantas. Só aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só Charutinho. Tem oito, ó. Só meus carrinhos aí não, mano. Tá louco? Vamos lá. Chegamos na metade da caixa. Esse Ford GT cores goofy também é massa. Matching Box. Mais dois Fusquinhas aqui. Um Zamac e um da série Classics. Meu bichão comprou bem, hein? Bichão comprou bem. Matching Box aí na área. Vamos ver. Sai mais Ferrari e larguei pras traças. Não, Ferrari não tem, mas tem várias Fordinhas, Chevy, o F-150 Golf. Só coisa boa, velho. Só coisa boa. Mais aqui, ó. Mercedes, que é top. Bugatti, ônibus inglês. Essa Chevy GMC. Matchbox branca também é difícil de achar. Ai, ai, ai. Tô ficando até sem ar de tanta coisa boa que tem nessa caixa. Tá louco. Ah, sem brincadeira. Eu acho que foi a melhor caixa que a gente já abriu aqui nos últimos dias, hein? Olha. Tipo assim, aquela dos RLC podia ser talvez a mais cara. Mas essa daqui, meu. Pô, olha aqui, ó. Ó, Chevy A62. Land Rover Safari. Ó aqui, ó. Cucumbi que vai aparecer aqui agora. Cucumbizera dos The Beatles. É muita coisa boa. Outra miniatura Chuck & Cheese. Pra quem não sabe, esse Chuck & Cheese é como se fosse os Playland. Sabe aqueles Playland Shop? Nem sei se existe mais no Brasil. É, os Chuck & Cheese aqui é bem legal. A galera faz festa de aniversário e tudo mais. Tem em todos os Estados Americanos. Aliás, hoje em dia eu não sei se tem, mas a minha era tinha, né? Nossa. Estourou o Norte. Datsun Wagon. Exclusiva Camart, eu acho que era essa aqui. Nissan Titan. Golf Red Edition. Meu, olha isso aqui. Um monte de zamaki. Caraca, velho. Tá bonado o meninão aqui, hein? Vamos lá, ó. Ó, Porsche. Peraí que ficou escuro aqui. Porsche. Mercedes mais Porsche. Tá louco, velho. Ford Picape. O que que é isso aqui? Ó como o cara me manda. Ó a proteção que ele me manda. Ó a proteção que ele me manda. Tá de sacanagem. Tá nem aí com os produtos mesmo. Pini Faria Red Edition. Mais Wagon. Exclusiva. Lamborghini da Polícia. Vamos lá ver mais. Ó. Ah, não. Ah, mano. Mano, para. Olha isso aqui. Mais uma. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Essa matchbox aqui é bom, hein? É bom, bem legal. Esse matchbox gosta da cartela dele. Ah, velho. Não, olha como o cara é. Meteu as Ferrari ali pra amassar, né? Daí depois de chegar amassado, fala que sou eu. Olha como o cara colocou as Ferrari. Linda, hein? Nossa, olha quanta Ferrari tem nessa cara. Essa caixa. Ó. Pera aí, deixa eu pôr aqui. Nem tem mais espaço pra pôr. O Shelbyzinho cobra. Ai, ai, ai. Ai. Três variações do Shelbyzinho cobra. Três. Esse aqui era bom na época, né? Esse aqui era o que abriu os capô. Fordzinha. Treasure Hunt. Ó, esse aqui é massa. Esse carrinho aqui é massa demais do car. Disney Pixar Cars. Quem coleciona Disney Pixar Cars? Eu coleciono. Kufi Zera Zamaki. Fórmula Indy. Vou ver o que mais tem aqui. Delivery. Oito crate. Mais Ferrari. Essa Ferrari é muito legal. Cara, eu tenho na minha coleção essa tattoo. De tatuagem. Tipo, é como se fosse, tipo, várias... Colocando vários Hot Wheels. É... O logo na Ferrari. Acho muito louco essa miniatura. E aqui, pra finalizar, mais uma Ferrari, velho. E essa é brava. No meu site eu coloquei várias nesse estilo aqui. Meu, no meu site tem muita Ferrari rara. Lembra que em janeiro... Peraí, deixa eu virar a câmera pra lá com vocês aqui. Mas antes disso, olha isso aqui, ó. Olha como ficou a mesa. Né? Deu o palpite de vocês nos comentários quantas miniaturas tem nessa caixa. E olha a quantidade de Ferrari, velho. Larguei pras traças. Queria falar pra vocês o seguinte. A gente tá colocando no site lá da mgminis.com esses dias. Aquela coleção de Ferrari que eu comprei lá em janeiro. Lembra? E o site do Brasil também vai passar por modificações. Em breve vocês vão ver. Mas enfim. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Mas é vocês. João, Pedro, Paulo, Maria, Júlia, Antônio, Maicon. Que assistem aqui o canal. Seja do Espírito Santo, de Recife, de Maceió, do Alagoas. Do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Seja seu estado, sua cidade. Inclusive, a gente sempre faz essa brincadeira de estado e cidade. É sempre bom colocar aqui. Porque as pessoas se conectam aqui no canal. Vocês têm que dizer se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo. Esse aqui é meu dia a dia. O que eu transmito pra vocês aqui é o meu dia a dia. É meu trabalho. Se você gostou, agora sim, curta, compartilha, inscreva-se. E eu volto amanhã, às 8 e 15 da noite. Hasta luego. Hasta luego. É, acho que é. Tenho que praticar meu espanhol. Fui. Tchau.